Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a Alemanha. Muita gente não tem noção de valores, então hoje eu vim montar um orçamento junto com vocês de um intercâmbio de um mês na Alemanha, tá? Então vamos lá. Bom, essa é a página inicial do nosso site e aí já aparece aqui para você escolher o de China, a duração e quando você quer ir. Então vou colocar aqui a Alemanha por quatro semanas, né, que seria um mês e vamos supor que você queira em setembro de 2021. Assim que você clica, você vai ser direcionado para uma outra página onde mostram todas as escolas que a gente trabalha ali na região, tá? E aí, descendo aqui então, você também consegue ver todas as cidades que a gente trabalha e selecionar a que você desejar. Então a gente trabalha com Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Monique, tá? Mas vamos supor que você queira fazer um intercâmbio em Berlim. Essa primeira cidade, essa primeira escola que aparece aqui, a Didi, é uma escola excelente que a gente recomenda bastante, então vou fazer um orçamento nela, tá? E aí já aparece aqui uma média de valores. Quatro semanas a partir de R$4.900. Por que a partir? Porque sem acomodação, tá? Então, se você quiser fazer um intercâmbio e quiser comprar somente o curso, você pode, tá? E aí fica dentro desse valor. Mas se você já quiser fechar um pacote completo com a gente, eu vou te mostrar certinho qual o valor do pacote, tá? E aí a gente clica aqui então em seguinte. E aí você vai ser direcionado para uma outra página onde você consegue selecionar as coisas que você gostaria de incluir no seu pacote. Então, vamos lá. Aqui aparece desejo incluir acomodação? E aí você clica em sim, né? E aí você tem que colocar a sua idade, vamos supor aqui entre 19 e 29 anos, e a duração por quatro semanas. Bom, e aí vai aparecer todas as opções de acomodação que a gente tem. Na Alemanha a gente fica um pouquinho restrito às acomodações. A gente só trabalha com casa de família e com hotel, tá? A gente não tem residente studential na Alemanha. E aí você consegue selecionar se você quer, por exemplo, ficar num quarto duplo, num quarto individual, se você quer café da manhã ou café da manhã e janta. E aí, se você clicar aqui em mais detalhes, você consegue ver mais informações sobre a acomodação. E aí, por exemplo, a distância da casa de família é de 60 minutos de transporte público da escola. Então, se você quer algo que seja mais próximo, o ideal é realmente ficar no hotel, né? Que você vai ter um quartinho individual com café da manhã e banheiro privado. E aí, se você clicar em mais detalhes, aparece aqui. A distância aproximada do hotel é de 20 minutos de transporte. Então, realmente é bem mais próximo, né? E aí, se você quer essa opção aí mais cômoda, então você adiciona aqui a opção do hotel no seu orçamento. Se você descer um pouquinho, você consegue incluir o transfer de chegada do aeroporto à acomodação e também algumas assessorias nossas. Se você clicar em mais detalhes, aparece certinho o que tem em cada assessoria. Vamos supor essa recomendada aqui. Se você clicar em mais detalhes, aparece o que está incluso nela. Então, a orientação para embarque, um suporte em horário comercial, consultoria educacional, né? Com os nossos consultores, um suporte de emergências 24 horas e 7 dias por semana para tudo que você precisar durante o seu intercâmbio. E o seguro viagem com cobertura acima da exigida pelo destino, tá? Então, se você já quiser incluir para não se preocupar depois em ter outras coisas, outros gastos, é legal. Mas se você quiser ver isso depois, não tem problema algum, tá? Você não precisa incluir isso agora no seu pacote. Então, vamos supor que você não queira incluir. É só clicar aqui em finalizar o orçamento, tá? E aí, então, você vai ser redirecionado para essa outra página e mostra aqui o valor total. Um curso de quatro semanas com acomodação em um hotel em Berlim fica apenas R$11.735 no câmbio atual de hoje, tá? E é isso, gente. Esse é o valor inicial, assim, para você ter um planejamento. Claro que você também vai precisar da passagem aérea e do custo de vida no local. Para a Alemanha não é necessário o visto para até 90 dias. Então, você realmente só vai precisar do seu passaporte para embarcar. E aí, além desse investimento com o curso de acomodação, passagem aérea e dinheiro para se manter lá no local, tá bom? E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a tirar essa dúvida de saber mais ou menos quanto precisa para o intercâmbio. Mas, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, a gente fica sempre à disposição, tá bom? Tá bom? Tchau.